Hoje nós marcamos aqui, aqui quem vos fala é Fernando Rafael, e nós marcamos uma renovação de elenco aqui na Academia Top Fit de Setúbal. O que é elenco? São modelos que querem trabalhar no mercado de moda, publicidade, comerciais de TV, outdoor. A gente agendou hoje aqui as 10 horas na Academia Top Fit, e esse elenco é justamente para trabalhar com empresas, pessoas jurídicas que contratam essas pessoas. A nossa agência, nós possuímos um estúdio fotográfico profissional e vídeo também, e também trabalhamos com estrutura para eventos, como mestres de cerimônia, recepcionistas, modelos, buffet, então excelente oportunidade para você se inserir nesse mercado. E hoje eu aproveitei para gravar um programa aqui, a gente fez uma transmissão ao vivo, tanto no Facebook, quanto no Instagram da agência. Eu estou recebendo aqui duas pessoas ilustres, dois formadores de opinião, estão participando com a gente aqui. Um que começou com a gente, fez o nosso curso de modelo de manequim, depois se inseriu no mercado, está tendo bastante sucesso, que é Cícero Gutenberg. Cícero aí, dá um tchauzinho, Cícero. Olá pessoal. E outra que é uma formadora de opinião super top, uma digital influência, uma pessoa super simpática, está aqui acompanhando com a gente, que é Val, Val Silva. Oi gente. E a gente vai bater um papo aqui com o tema hoje, para o nosso canal, que é o Classe A TV, por Fernando Rafael e Fabiana Schreiner. O nosso tema hoje é... Desistir nunca, render-se jamais, tá? É isso aí. É uma frase que eu sempre digo aqui, um texto, é assim, é melhor você lançar-se à luta, tendo a oportunidade de vencer ou perder, mas tem a oportunidade, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito e nem sofrem muito, ficam apenas na mesmice, tá? Escutem isso e levem para a vida de vocês. Então, começando aqui a entrevista, vamos conversar aqui com o Val e com o Cícero. Se apresentem aí, se apresenta aí, Val. Olá pessoal, meu nome é Cícero Gutenberg, tenho 23 anos, atualmente trabalho nessa área de moda, né? Fiz recentemente um curso aqui nessa, vou dizer, uma honra, né? Fazer na Classe A Agence. Atualmente, estou fazendo trabalhos e recentemente ganhei um concurso. Tu veio de onde, Cícero? Vem de Becerros. Ó, pessoal, detalhe, Cícero veio de Becerros, interior do estado, tá? Vou só complementar uma coisa aqui, porque todo dia ligam diversas pessoas para a gente, mandam e-mail, passam WhatsApp, falam pelo Instagram, Fernando, meu sonho é ser modelo, eu quero ser modelo, é o meu sonho. Aí o pessoal, eu digo, ah, tudo bem, eu vou te mandar as informações. Eu digo, você tem que ter um grupo de fotógrafo profissional, tem que fazer um curso de modelo, tem que se especializar. Aí o pessoal já começa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu moro no interior, eu moro longe. Aqui. Cícero veio de Becerros. Conta aí, Cícero. Recentemente, tu... Eu vim de Becerros, né? E assim, recentemente participei de um concurso a nível estadual, representando minha cidade. E não só foi pessoas daqui da região perto, foi pessoas de todo o estado de Pernambuco, né? De várias categorias, do infantil ao adulto. E graças a Deus, tive a honra de ganhar esse concurso, que é o Mr. Beleza Pernambuco. Atualmente, estou representando o Pernambuco na etapa nacional, que será em breve agora, pertinho do final de ano, que será em Santa Catarina. Se Deus quiser. Olha aí, que maravilha. Agora, ô Cícero, você ganhou, tirou em primeiro lugar. Mas antes de você participar desse concurso aí, no ano passado, você fez o nosso curso de modelo e manequim, né? Que é um curso que é bastante rico. É o melhor curso aqui do estado, com certeza. Eu participo do SATED, que é o Sinicato dos Artistas do Estado de Pernambuco. Eu sou diretor de produção do SATED. Nós somos vinculados ao SATED, tá? E o nosso curso, ele é um curso muito profissionalizante. Ele tem técnicas de andamento, postura, expressão corporal, facial. E, com certeza, um dos diferenciais para você entrar nesse concurso e se destacar foram justamente essas técnicas que você aprendeu e você deve ter colocado em prática lá no concurso. Entendeu? Principalmente postura, né? Porque, assim, no concurso, teve pessoas que estavam, vamos dizer assim, preparadas e outras que não estavam. Eu não estou dizendo para ter vantagem, entendeu? Mas, assim, postura contou muito ponto. Simpatia contou muito ponto, né? Porque era um concurso não só de beleza, mas eu acho que era beleza interior, né? E beleza exterior, principalmente. É, isso aí. Parabéns, Cícero. E aí, Val, vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre o teu canal, sobre o teu blog. Entra aí. Então, oi, gente, tudo bem? Como eu disse, eu sou Val, Val Silva Oficial, primeira blogueira cadeirante do estado de Pernambuco. Estou nesse ramo de digital influência há um ano e cinco meses. E não é uma coisa muito fácil de lidar, mas a gente que ama o trabalho de influenciar a vida de pessoas, aí fica super fácil. Estou aqui conhecendo essa agência maravilhosa, conhecendo esse modelo também. Maravilhoso, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado, prazer também. E, rapaz, é aquela coisa, se tu está com um sonho, se tu tem uma meta, se tu tem um objetivo, não escuta as coisas negativas do lado, não, sabe? É verdade. Foca no que tu quer, foca no que tu acredita e vai. Simplesmente isso. Mas, cara, se der certo, beleza, se não deu, fica a experiência. Mas, pelo menos, você não pode calar a boca e dizer assim, não, eu nem tentei e aí... E vai resistir. Poderia ter dado certo, mas eu nem tentei. Como é que eu vou saber se deu certo ou não? A gente precisa tentar. Mesmo que a gente quebra a cara, não é verdade? É verdade. A gente tem que tentar. Quem não arrisca, não petisca. É, é. Como é que a gente vai sair do canto sem fazer nada? É. Sem dar o primeiro processo de aceleração. Exatamente. A oportunidade não cai do céu, assim, não, a gente tem que correr atrás. É como aquela, a história dos sapinhos, né? Vocês conhecem a história dos sapinhos? Como é que é a história dos sapinhos? A história dos sapinhos é que estavam os outros sapinhos lá. Três sapinhos na corrida, né? Exato. Dizendo, não, não, e a galera dizendo, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Só que, ah, o esperto do sapinho, entre aspas, ele era surdo. Um dos sapinhos era surdo, né? Exatamente. E aí ele foi escalando, escalando, indo, 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 indo. E vendo o povo gritando, o povo entusiasmado, ele achando que o povo estava torcendo por ele, né? Exato. Na verdade, o povo estava dizendo, rapaz, tu vai tentar pular essa parede aí, tu vai cair, vai ter um acidente, não vai dar certo. Exato. E ele não estava ouvindo nada, vendo o povo vibrando, ele achando que eu vou conseguir, os outros desistindo, ficando com medo, né? Verdade. E aí, o que aconteceu? No final, ele ganhou. É isso aí. Ele não escutou. É isso aí. Siga seu sonho, pessoal. Exatamente. Para a opinião de contrária, a gente tem que, ó... Ser surdo. Faça, trace um planejamento, coloque as metas, corra atrás e não se limite, que realmente se realiza, tá? É verdade. É o surdo para a negatividade e o... para a positividade, a gente tem que sempre estar atento. É isso aí. Sim. É isso aí. É que essa dica é valiosa. Fala um pouco mais sobre o teu trabalho aí, Val. Então, no meu canal, toda terça-feira tem o vídeo da palavra, porque eu sou cristã. Toda terça-feira tem o vídeo da palavra, porque a gente precisa, às vezes, de um momento aqui, sabe? Para refrescar a mente, para conseguir se levantar e seguir em frente. Pois bem. E na sexta-feira tem os vídeos de resenha recebidos, comprinhas, vlogs. Tem o quadro Vamos Conversar, onde eu trago um tema da atualidade, dando a minha opinião e deixando nos comentários você livre para dar a sua opinião. E é isso. E aniversário antes do mês. Que eu vou estar me lembrando. Aniversário antes do mês. Que é um mimozinho, uma gravazinha que eu faço para os meus seguidores, né? Que gostam do meu trabalho. Ótimo. Comenta tu aí, Cícero, agora. Eu... o que eu tenho a dizer, pessoal, eu só quero deixar uma mensagem. Vou dizer assim, uma mensagem. Porque, assim, eu recebi, eu não vou mentir, eu recebi muitas pessoas dizendo Poxa, tu não vai conseguir de jeito nenhum. Não vai não, nem tente. Porque não sei o que dizer, eu acerto. Só guardava aquilo e tal, tudo. E assim, você sabe, a única pessoa que sabe que está ali com você sempre é sua mãe. Ah, né? Minha mãe, no dia que eu falei, ela nem sabia o que era, porque ela é do interior. Ela é analfabeta. E eu tenho orgulho de dizer isso. Porque eu acho que, para ela, eu fui um grande orgulho, né? E ela chorou sem saber o que era, entendeu? Ela não sabia que concurso... Aí, para ser mais simples, eu disse, não, mulher, é um concurso para ver quem é mais bonito. Pronto. Ela se emocionou. E, assim, a mensagem que eu deixo é nunca desista dos seus sonhos. Mesmo tendo barreiras, muros, nunca desista. Porque vai ter aquele que quer lhe derrubar. Mas sempre quem levanta é você e Deus. Com certeza, com certeza. Galera, eu vou finalizando aqui. Quem quiser, a gente está com as inscrições do nosso curso de modelo manequim. Entra em contato pelo telefone 819-8751-4010. WhatsApp, repetindo, 819-8751-4010. E o telefone convencional é o 81-377-4290. 81-377-4290. O curso é profissionalizante. Ele dá um certificado no final, quando faz o evento de modo modo arte. E a gente aborda técnicas de andamento, postura, etiqueta, marketing, digital influência, fotografia de modo, interpretação para vídeo. Excelente oportunidade para você realizar o seu sonho. Nós temos também a nossa agência, a gente tem um estúdio de fotógrafo profissional, que a gente pode fazer o seu book. Tanto de modelo, como de gestante, como de recém-nascido newborn. Também fazemos casamentos, 15 anos, fotos corporativas, editoriais de moda, catálogo, foto estilo de cinema. Recentemente, agora, a gente fechou um contrato para uma campanha publicitária nacional. Quem está seguindo os nossos Instagrams estão vendo. Eu fiz na semana passada uma viagem para Belém, no Pará. Próxima semana eu já vou para o Rio de Janeiro, a gente vai viajar o Brasil inteiro, fazendo essa campanha publicitária. Então, realize o seu sonho e faça como exemplo aqui dos meninos, Cícero e Val, que não se limitam, correm atrás, realiza de verdade. Um parabéns aí para vocês. Vamos deixar, deixa, dá o teu contato aí, Val. Canal Val Silva Oficial e Instagram também, arroba Val Silva Oficial. Quer passar o WhatsApp? WhatsApp 984237436. Vamos lá, Cícero. Meu Instagram é Cicinho Gutenberg e meu Facebook é Cicinho Gutenberg. Também tem uma página, que é Cícero Gutenberg. Isso aí. E o WhatsApp quer passar? É 994370038. Maravilha. Pessoal, curtam e sigam, tá? Eu vou passar aqui os nossos Instagrams, das nossas empresas, nossas atividades. A gente tem o arroba Fernando Rafael Estúdio. Tem o arroba Classe A Estúdio, que é fotografia e vídeo, tá? A gente tem o da agência, que é o arroba Classe A Agis, que é marketing, promoções, eventos e moda. Temos o arroba Evento Wedding Day, que é para profissionais de eventos, noivas e debutantes. Temos o arroba FotocinePE, que é para o mercado de fotografia e vídeo. E temos também o arroba Blog Muito Bonita, que é de sociedade e moda, que é de Fabiana. Dá o teu recado aqui, Fabi. Ela que está aqui nos bastidores. Entra aí no vídeo e fala, para a gente finalizar. Oi, meus amores. Fala aí do Muito Bonita. Estou aqui também, estou aqui fazendo o making of dessa entrevista linda aqui com essas pessoas que eu adoro. Vou deixar também aqui minha rede social. Apesar do que a gente vai botar por escrito aqui, mas eu acho interessante colocar arroba Blog Muito Bonita, Bonita com dois T's, tá, gente? Acompanhe lá e o meu canal no YouTube, Fabiana Schreiner. Aí vocês entram lá e vão ficar sabendo de tudo o que eu faço. Vou citar aqui a nossa merchan, que é o seguinte. Se você quer ser famoso, fazer comerciais de TV, campanhas publicitárias, capas de revistas, outdoor, desfiles de moda, curso de modelo e manequim da classe Aages. Escrevam-se, tá? Pessoal, juntos... Somos mais fortes! Valeu, um beijão aí, pessoal. Bom fim de semana aí pra vocês. Beijão! Valeu! Tchau!